E fala galera, tudo certo? Eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez mais um videozinho de Hearthstone, mais um deck de Hearthstone galera. E hoje eu estou trazendo um deck que me traz muita nostalgia, é um deck que eu já joguei muito, que é o Agro Xamã. Eu estou trazendo o Agro Xamã com algumas modificações aqui, com muitas cartas elementais, mas com um combozinho ainda das antigas, um combozinho nerfado, mas que você pode usar, que ainda tem muita força, mas que vai ser nos turnos mais para cima. Aqui consiste a gente usar o Martelo da Perdição, ele tem Sobrecarga e Fúria dos Ventos, custo 5, 2 de ataque, e o ideal é você combar com a arma Trinca Pedra, que vai dar mais 3 de ataque a essa arma. O deck tem muitos elementais, tem o Politerrâneo, que considera mais 2 a 1 Lacai, se for um elemental adicione um elemental a sua mão, tem algumas sinergias aqui com elementais, e temos também uma lendária no deck galera, que é uma elemental também, que é elétrica sur-tormenta. Grito de Guerra, seu próximo feitiço, seu próximo feitiço neste turno é lançado duas vezes, então vai que a gente consegue combar com Estouro de Lavas, né? Então, não testei o deck, estou gravando aqui, acabei de entrar, acabou de dar meia noite, e eu estou falando um pouco baixo aqui, porque faz tempo que eu não trago um videozinho, um deckzinho de Hattestone, e vamos ver como é que a gente se sai, galera. Lembrando que no link na descrição tem o nosso grupo no WhatsApp, os Stoners, toda vez que eu lanço um videozinho, entra uma galera nova lá, o grupo está chegando a 100 membros, o grupo está maneiro, todo mundo troca ideia, link na descrição, você já vai direto para o grupo no WhatsApp, e também tem o nosso grupo no Facebook dos Stoners, a galera também vira e mexe, posta as novidades lá no grupo dos Stoners, e você não perde nada, não fica fora de nada, cartas nerfadas aí recentemente, então você não perde nada na nossa comunidade. Então, link na descrição também do deck, para você ficar por dentro, é um deck agro, né galera? Vamos ver como é que a gente se sai, estou gravando meia noite, a galera sempre comenta aí as misplays que eu posso ter cometido e tal, isso é muito importante, deixa nos comentários aí o que você pensa de uma jogada ou outra, estou gravando meia noite, cansado do trabalho, mas o que interessa é vocês verem o jogo rodar, uma opçãozinha de deck barato, se você não tem Electra, monta o deck mesmo assim, bota uma carta agressiva, elemental, um dano em área, enfim, é isso, confere aí, vamos ver a partida. Galera, já estamos aqui na partidinha, vamos enfrentar um, vamos enfrentar um, um paladino, estamos aqui no rank 21, beleza, estamos importantes essa escudeira aqui no turno 1, estamos aqui no rank 21 galera, caraca, ultimamente, não tenho entrado no HS nem para fazer missão, estou com três missões para fazer aqui, acabando de gravar esse vídeo, vou tentar fazer, beleza, e aí ele também teve um turno 1 maravilhoso, ele teve um turno 1 maravilhoso, vamos tirar o escudo divino, vamos já descer o elemental, o que nos resta, é desse o elemental, o elemental, eu te tiro com o zap, o que ele não joga o segredo, é hora de jogar, é hora de jogar o segredito, jogou, o meu medo, qual que é o meu medo, que arrombado, se vai ser um defensor, será, não foi um defensor, não foi um defensor, não foi um defensor, não foi um abaixe-se, ''Nada que pegar mais vela, tá'' '' não tenho nada que limpa o campo'' A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL